Música Olá, tudo bem? Enquanto a quadrilha do PT, MST e outros guerrilheiros estão rinchando pelas redes sociais fazendo ameaças à justiça de Porto Alegre, o prefeito de lá pede ao presidente da república, ajuda das forças armadas, e força nacional, para não deixar que esses vagabundos arroaceiros cause danos às pessoas e ao patrimônio público. Acompanhe a matéria. Música 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 O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchesan Jr., PSDB, solicitou apoio do Exército e da Força Nacional para atuarem no dia do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Luiz. Lula da Silva no Tribunal Federal Regional da 4ª Região, TRF4, na capital gaúcha, previsto para 24 de janeiro. A direção do PT prepara um ato de recepção ao petista para a data. Devido às manifestações de líderes políticos que convocam uma invasão em Porto Alegre, tomei essa medida para proteger o cidadão e o patrimônio público, disse o Tucano. No pedido, o Tucano afirma considerar ameaças de deocupação de espaços públicos municipais, pelos diversos movimentos sociais que manifestaram-se publicamente nesse sentido e também a menção à desobediência civil e luta propugnadas nas redes sociais por alguns políticos, inclusive senadores da República. Em decisão liminar do dia 29 de dezembro, o juiz Osório Avila Neto acolheu requerimento em ação civil da Procuradoria da República e interditou o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, proibindo no local conhecido como Parque da Harmonia instalações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra desde então e até três dias depois do julgamento. Fique com Deus, Deus te abençoe, te ajude a realizar todos seus sonhos, abençoe nosso Brasil, nos veremos no próximo vídeo se assim Deus permitir, até lá.